Eu tô na frente, 30 de bala no pente Aponto você já se rente, eu saio contente Dente dourado e pingente, sempre jovem minha gang E cês fala de flow, fala se cê nunca roubou Essa vai tocar no show, meu cash engordou Faço mais de 20 show, disso cê nunca falou Fecho o combo na minha pulpar e chamo aquela chamada bombeio No game da música, eu tô nível hard Olhei pra sua cara, já penso cê é quem Eu tô slow, chapado de lean, tô slow E a Glock já tá no suporte Pente de 30, mocado na bag Se quiser trocar sempre jovem, tá forte Saí de jet no shopping, comprei só Tommy Lacoste Bolso lotado de peixe, já fechei o camarote Tá forrado de siroque Red com red dá bom, ela se joga no som Hoje eu tiro seu batom É só os preto chique, bola o baseado Eu tenho um big drip, nós não cola com falso É só os preto chique, bola o baseado Eu tenho um big drip, nós não cola com falso É, mas é isso mesmo, KS Hoje em dia o mundo é uma falsidade, mano Pra confiar nas pessoas tá difícil Cês fala pra caralho, deixa vir Se me chamar pra encostar, fazer constar Eu tô aí Hoje eu tô de fuga, de fuga nos invejoso Sigo no meu corre com drip cheio de ouro Cês fala pra caralho, deixa vir Se me chamar pra encostar, fazer constar Eu tô aí Hoje eu tô de fuga, de fuga nos invejoso Sigo no meu corre com drip cheio de ouro Puta, irmão, já era Fechar aquela garrafinha lá, ficar com Ficar tranks, não é pampa Pampa suave, demorou isso mesmo Fuga nos falsos, fica puta